Muito sol, vem balançando este verão Muito sol, contagiando a multidão Vamos! Não pare, não, não pare, não pode parar Não pare, não pare, não, não pare, muito bom Não pare, não pare, não, não pare, não pode parar Não pare, não pare, não, não pare, muito bom Nesse verão, você não deixa, você não deixa de sintonizar A melhor rádio que o povo fala, 93 melhor de um acaba A nossa FM, a nossa FM Vai balançando pra você dançar A nossa FM, a nossa FM Vem pra areia, você vai dançar 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93 Vem balançar, 93, hey Vem, 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 vem Balançar, dançar, dançar Não pode parar Permisida, Léo, é só alegria Essa rádio tem a cara de um verão pra você sentir, cantar, dançar, pular, se divertir, vem, alegrar Mulher boa, tem demais, eu tô lá, curia, ou fazendo dinheiro, achar Futebol, boleto, papagaio no ar, a maioria tá tomando aquela loura gelada pra refrescar Vem pra areia Gente, verão, você não deixa, você não deixa de sintonizar A melhor rádio que o povo fala, 93 melhor de uma capa Ano FM, ano FM, balançando pra você dançar Ano FM, ano FM, pra areia você vai dançar Vem na onda da 93 Vem balançando Vem na 93 93 93 Essa rádio tem a cara de um verão pra você sentir, cantar, dançar, pular, se divertir, vem, alegrar Mulher boa, tem demais, eu tô lá, curia, ou fazendo dinheiro, achar Muito sol pra você Muito sol é na 93 Muito sol pra você Muito sol é na 93 Chegouberg O verão chegou Já noventa e três Chegou verão Chegou verão Tá em todo lugar Chegou o verão Sintoniza Na 93 E TV Amapá É pra balançar Tem pipa no ar Fume bronzear Tá em todo lugar Chega pra mexer Essa é a rádio que a gente tá com você Ligou, se ligou, tá em todo lugar 93 TV Amapá Em casa, no carro, na rua ou no bar 93 está no ar Já tô no Cureu, já vou pro Araxá Já tô na fazenda e no canal do JNL Chegou o verão Sintoniza Na 93 E TV Amapá É pra balançar Tem pipa no ar Fume bronzear Tá em todo lugar Chegou o verão Sintoniza Na 93 E TV Amapá É pra balançar Tem pipa no ar Fume bronzear Tá em todo lugar Vem pra balançar Chega pra mexer Essa é a rádio que a gente tá com você Ligou, se ligou, tá em todo lugar 93 de TV Amapá Em casa, no carro, na rua ou no bar 93 está no ar Já tô no Cureu, já vou pro Araxá Já tô na fazenda e no canal do JNL Chegou o verão Chegou o verão Chegou o verão Chegou o verão Vou sintoniza Na 93 E TV Amapá É pra balançar Tem pipa no ar Fume bronzear Tá em todo lugar Leão Leão De bom De bom De bom De bom De bom De bom De don De don De don Na 93 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 De TV Amapá Show 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 Boca pra verão O Yeah Boca pra verão Yo 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 Boca pra verão O Boca pra verão Oh Eu Esse verão É praia É calor É futebol Eu vou me bronzear No raio do sol No fute lama todo mundo quer se lambuzar Eu tô aqui com a minha pipa no ar Beijo de braço do lado, moleque corre apertado Tô aqui tomando todas curtiradas, tudo lado Fazendo minha atração, mulher vem de montão E atuando o curiauí, vai descendo até o chão Vai, vai, marca pra verão, é um amor de estação Vai, vai, marca pra verão, é um amor de estação Na praia do Jandia, coração e araxá no balneário Pra correr, todo mundo joga a mão pro ar Dança o mar abaixo, reggaeton Esse verão vai ser tudo de bom Vaca pra verão, oh oh 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 Vaili que está em festa, tem gente pra todo lado É moleque jogando bola, é mulher e se broseando Carapa na tuba, abacate da pedreira Maruano, todo mundo vai cantar Vaca pra verão, oh oh Vaca pra verão, oh oh Esse verão é praia, é calor, é futebol Eu vou me brosear no raio do sol No fute de lama, todo mundo quer Se lambuzar, ah Eu tô aqui com a minha pipa no ar Beijo de braço, eu do lado, moleque, corre aprestado Tô aqui tomando todas por tiradas, tudo lado Fazendo atração, mulher tem de montão E atuando o curiauí, vai descendo até o chão Vai, vai, marca pra verão, é um amor de estação Vai, vai, marca pra verão, é um amor de estação Amor de estação Da praia do jandia, coração e araxá no balneário Do pacuí, todo mundo joga a mão pro ar Dança o mar abaixo, reggaeton Esse verão vai ser tudo de bom Vaca pra verão, oh oh 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 Vaili que está em festa, tem gente pra todo lado É moleque jogando bola, é mulher e se broseando Carapanantuba, abacate da pedreira Maruano, todo mundo vai cantar Yo, yo, yo A pra verão, oh oh A pra verão, oh oh